Oi pessoal, eu sou a Anne Quando meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio e o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador e o ganhador vai escolher o relógio E eu vou comprar o relógio que o ganhador escolher Mas eu vou dar opções para o ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para a casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada, nem frete, nem relógio, nem nada É totalmente de graça O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal E quando ele chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como checar o score de vocês, né? Saber em que nível está, em quanto está, o que precisa aumentar, se vocês estão devendo alguma coisa, etc Vamos vir no Google Aqui no Google, aperta scroll Opa, aqui deu dois Aí no primeiro site já vai aparecer aqui, ó, mas checa se é o site correto É www.serasa.com.br Deu até uma travada, né? Aí vai abrir esse site, você vem aqui embaixo e aperta em consultar meu score grátis Aqui você digita o seu CPF Digitou o CPF, aperta em confirmar Agora vai aparecer para você digitar a sua senha Caso você ainda não tenha feito o seu cadastro aqui no site, você pode acessar pelas suas redes sociais Tanto o seu e-mail quanto o Facebook Mas no caso eu tenho aqui minha senha Após a digitação, aperta em confirmar E pronto, aqui vai aparecer o seu score O quanto que ele está aí medindo O meu está baixo porque eu tenho uma dívida pendente no meu CPF Mas aí para você checar suas dívidas Se você tiver dívida vai aparecer logo embaixo, tá? Tipo igual está aparecendo aqui no meu Você tem uma dívida Aí você aperta aqui em ver minha dívida Que é para você saber o que você está devendo no seu CPF Aí tem uma alerta aqui que serve para você saber se alguém digitou seu CPF por aí Se alguma empresa consultou seu CPF, alguma coisa assim Mas se eu não me engano isso é pago Mas qualquer coisa que você tiver interesse você aperta aí e procura saber mais, tá? No caso aqui eu só estou mostrando coisa de dívida Aí você vem aqui para baixo E está aqui, dívida negativada Aí está aqui dizendo o que é a dívida, o valor da dívida Quando era para ter sido pago a dívida E dá para você saber mais detalhes e tal Então basicamente é isso Aí aqui vai aparecer o resumão das suas dívidas no seu CPF Arrastando a tela para baixo vai aparecer se alguém consultou seu CPF Tipo aqui no meu, tá? Aparecendo que o meu foi consultado nos últimos dias, né? Uma vez Aqui também na aba de Escortem Como você saber outras coisas Eu estava lá naquela aba, né? Eu só apertei aqui e vim para cá, tá? Só para vocês não se perderem Descendo aqui para baixo Dá para você ver o quanto diminuiu o seu score E o quanto aumentou, no caso Saber o motivo do seu score estar abaixo, tá? Aí você pode clicar aqui em histórico Aí aqui vai aparecer todo o histórico do seu score e tal Deixa eu voltar Aí aqui para baixo vai aparecer algumas das suas conquistas Isso é novo que eu ainda não tinha visto Isso não Mas aí no caso é para você saber mais Só vou você apertar aqui em ver todas e etc E aqui também vai aparecer o seu histórico de pagamentos, né? Que no caso é para você ver o que você paga O que você não está pagando Aí que tem aqui o seu histórico de pagamento Caso você quiser trocar para ver Tipo no meu está esse cartão aqui Mas se eu quiser trocar para ver o outro cartão Aperta aqui em trocar Aí seleciona o cartão que você quer ver Aí vai aparecer aqui o histórico tudinho Então o vídeo foi esse Se gostaram, deixa seu gostei Se inscreve no canal para quando o sorteio for lançado Vocês saberem Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo No bordo de informação É isso Um big beijo e até o próximo vídeo